Fala galera, vou cantar aqui agora a moda do veterinário e seus bichinhos que sofre quando a dona vai embora Vamos lá, eu, o peixe, o cachorro e o gato Ela foi embora, não tô preocupado, nem amava ela, tô aliviado, só foi duro no dia E era tudo mentira, na verdade eu tô Pena zona gama, pescando, mais gente sofrendo sozinho, ficando doente O coração tá naquela, minha culpa é toda dela, dela Na verdade nós somos em quatro, eu, o peixe, o cachorro e o gato Você nem sabe o que tá acontecendo, mas eu vou contar o peixe Que o aquário tá sentindo falta do amor, querendo mergulhar na garrafa de amarula Meu cachorro não late pro meu gato, faz um mês, eles não se compram com a maldade que cê fez o peixe Volta bandida